Amor, tive uma ideia. Bora pegar um cinema de mim hoje? Bora. Bora, vou só botar o sapato ali. Vai, já tô pronto. Xiii, me acredito que vou fazer uma coisa sozinho com o Rafael, pelo menos uma vez na vida. Aff, Maria, amém. Falou. Ei, Goni, filmezinho hoje top. Bora. Chama os caras aí. Vai, Debra, vai, Deleves. Valeu. Vai ser massa hoje. Amor, vamos. Tá pronto? Tá na sensão, tô pronto. Eita, amor, vai ser massa, viu? Vai sim. Tá todo mundo comentando desse filme. Tô tão feliz. Depois eu reforio a comunhão pra ir jantar também. Vai ser massa. Como assim, Rafael? Cinema! Cinema! Vai ser top, meu irmão. Eu nem sei por que ser top. Eu nem sei por que ser top. Cinema! 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 Cinema!